Olha só gente, que legal de novo aqui na Frijap, tô com o Sérgio aqui, promoção boa, tem coisa boa acontecendo. Aquela promoção dos 50 reais, continua? Continua. Lavagem geral, carroceria, interior, tudo, 50 prato. Ducha? Ducha, 10 reais. Pode vir com o seu carro aqui que a gente faz a ducha, lava a carroceria, lava a roda, a gente vai ficar perfeitinho. Maravilha, olha só, e tem uma outra promoção legal pra você, outro serviço que eles oferecem agora também, que é a lavagem de motor. É, a gente lava o motor aqui, o pessoal é especializado, produtos de primeira, pode vir que o seu motor vai ficar limpinho e com garantia, tá? E tem aqui também um público especial que eles atendem aqui na Frijato, que é o público de empresas. Isso, as empresas que querem faturar nota e deixar pra pagar no final do mês, a gente também aceita. E tem um preço especial? Isso, pode vir que a gente combina o preço. Forma de pagamento? Isso, pode pagar no cartão, avista, dinheiro, cheque, a gente faz qualquer negócio. Olha só, vale a pena você correr então pra Frijato, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva, 683, Duas Pedras, WhatsApp deles, olha, 997-14-2050. Vem pra cá, vem pra Frijato, né, Cé? Pode vir. Música 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 Obrigado.